Olá, meus legendáticos! E a gente começa cantando no vídeo Chove, chuva, chove sem parar Mas assim mesmo, com barulhinho de chuva, eu vou gravar Hoje vai ter esta maquiagem, tá? Pra vocês, tá bom? Meu rosto tá assim, é porque eu tô bem em frente à luz, então ela tá estourando em mim, tá? Eu ainda tenho que ajeitar essa luz Mas vai ter essa make pra vocês, que era a que eu fiz, tá? Só foram 23 minutos de vídeo perdido Que foi o Se Arrume com a Lili, mas eu perdi esse vídeo, infelizmente Certo, meus amores? Mas eu vim reproduzir a make pra vocês, certo? Bom, eu adiantei bastante a make, saiu com música e tudo Porque as crianças aqui atrás, pra não dizer os adultos abestalhados Resolveram começar a gritar, né? Então saiu totalmente a voz deles no vídeo Muito barulho E eu tive que colocar uma musiquinha pra vocês Mas dá perfeitamente pra vocês verem o que foi que eu fiz, tá? A make é essa Eu amei o resultado Não sou nenhuma maquiadora profissional Mas eu me viro, tá? E fico muito satisfeita com as maquiagens que eu faço Que eu saio linda, poderosa e morena, é claro, né? Então tá aí, meus amores, o vídeo pra vocês, tutorial de maquiagem E até o próximo Tchau, amores 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 Ah, e aí? Gostaram da make? Se vocês quiserem Outros tipos de make É só deixar aqui nos comentários Tá bom? Que eu vou trazer pra vocês Eu vou tentar reproduzir pra vocês Tá bom? Então, meus amores, se você não é inscrito No canal, se inscreva Ative o sininho pra que o YouTube avise que tem vida ali Toda semana Certo? E Dê seu like aí, tá? Pra gente saber aí Que vocês estão gostando do vídeo E aí? Me fala aqui nos comentários Vocês estão gostando do vídeo? Do novo cenário? Hein? Como é que tá aí? Né? Tô trazendo Quase tudo que eu prometi a vocês Tô trazendo quase tudo que eu prometi a vocês, tá? E com algumas novidades Então é isso aí, meus amores Um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau